Lina Móveis Design, a loja está sendo inaugurada e eu estou aqui de pertinho conferindo tudo e posso dizer para você, a loja é incrível, móvel com muita qualidade, bom gosto, elegância, preços arrasadores e o diferencial é o atendimento que eles vão te dar. Já já vou mostrar tudo.